Jeremias 42, versículo 1 Para que o Senhor, teu Deus, nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer 4 E disse Jeremias, o profeta Eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme as vossas palavras E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei Não vos acutarei nada 5 Então eles disseram a Jeremias Seja o Senhor entre nós testemunhas da verdade e fidelidade Se não fizermos, conforme toda a palavra com que te envias a nós, o Senhor, teu Deus 6 Seja ela boa ou seja má A voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos Obedeceremos para que nos suceda bem Obedecendo a voz do Senhor, nosso Deus 7 E sucedeu que, ao fim de dez dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias 8 Então chamou a Joanã, filho de Careia E a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele E todo o povo, desde o menor até o maior 9 E disse-lhes, assim diz o Senhor, Deus de Israel A quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele 10 Se de boa mente ficardes nessa terra Então vos edificarei, e não vos derribarei E vos plantarei, e não vos arrancarei Porque estou arrependido do mal que vos tenho feito 11 Não temais ao rei da Babilônia, a quem vos temeis Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco Para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos 12 E vos farei misericórdia Para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra 13 Mas se vós disseste, não ficaremos nessa terra Não obedecendo a voz do Senhor, vosso Deus 14 Dizendo Não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra Nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão E ali ficaremos 15 Neste caso, ouvi a palavra do Senhor Ó resto de Judá Assim diz o Senhor dos Exércitos Deus Israel Se vós absolutamente puserdes o vosso rosto Para entrades no Egito E entrades para lá e preguinar 16 Acontecerá então que a espada que vós temeis Ali vos alcançará na terra do Egito E a fome que vos receias, estará convosco no Egito E ali morrereis 17 Assim será com todos os homens que puseram seu rosto Para entrarem no Egito Afim de lá perignarem Morrerão a espada, a fome e da peste E deles não haverá quem reste E escape do mal que os farei de vir sobre eles 18 Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos Deus de Israel Como se derramaram a minha ira e a minha indignação Sobre os habitantes de Jerusalém Assim se derramará a minha indignação sobre vós Quando entrades no Egito E sereis uma maldição E um espanto E uma execração E um opróbrio E não vereis mais este lugar 19 Falou o Senhor acerca de vós Ó resto de Judá Não entreis no Egito Sabei de certo que testifiquei contra vós Hoje 20 Porquanto enganastes a vossa alma Pois me viaste ao Senhor vosso Deus Dizendo Ora por nós ao Senhor nosso Deus E conforme tudo que disser o Senhor Deus nosso Declara-no-lo Assim e o faremos 21 E vou-los Tenho declarado hoje Mas não destes ouvido a vós o Senhor Vosso Deus Em coisa alguma Pela qual ele me enviou a vós 22 Agora pois sabei Por certo Que a espada a fome E da peste Morrereis no mesmo lugar Onde desejaste entrar Para lá Para Igrinardes Glória a Deus